A maior parte desses jogos aqui eu comprei na faixa de 2 dólares É isso aí, 2 dólares cada jogo Então, não dá Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDBBR O canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames Já aproveita, deixa o seu joinha no vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito E aciona o sininho para receber sempre as notificações de novidades aqui do canal Que a gente tem vídeo novo toda semana E hoje estamos trazendo mais um vídeo de aquisições para vocês Onde a gente mostra as últimas aquisições feitas por acervo do Videogame Database E hoje eu vou mostrar 3 compras que eu fiz em 2 sites que eu sempre compro Já falei deles aqui para vocês várias vezes 2 sites americanos Eu peguei algumas coisas bem legais, outras nem tanto porque estava com preço bem legal Vou mostrar agora para vocês A primeira compra foi feita na A-Starland Eu criei um método para eu comprar na A-Starland Como a variedade de produtos dele é enorme Eles vendem coisas de vários consoles Várias coisas muito, muito legais mesmo E como a variedade deles é muito grande Eu procuro comprar em uma certa ordem Cada mês eu procuro pegar algo de um console diferente Aí tem alguns consoles que são as exceções Que se eu encontro daquele console um jogo novo que eu não tenho Eu sempre procuro pegar E jogo de Xbox clássico eu sempre procuro comprar um por mês lá nessa loja E nessa compra aqui que eu fiz Eu estava em busca de jogos completos de Game Boy clássico E eu achei dois São dois jogos simples Não é jogo AAA Pelo contrário, são jogos bem simples mesmo Mas completinhos, Game Boy clássico Não é muito fácil de encontrar jogos complexos de Game Boy clássico A maioria das pessoas jogava fora essas caixas E o preço estava bem legal Então eu achei bem interessante em pegar Tem esse 4 em 1 aqui, fan pack 4 em 1 fan pack Que tem 4 jogos de tabuleiro E cassino fan pack Que são jogos de cassino Caça-nickel, poker, jogos desse tipo São dois jogos Blah, né? Mas é como eu disse Eu adoro pegar jogos de Game Boy A minha coleção é baseada em jogos completos Então eu sempre busco jogos completos E essas caixinhas aqui são muito nostálgicas pra mim Então só de conseguir pegar jogo completo de Game Boy Pra mim já vale Ainda mais que o preço estava bom Então valeu a pena pegar O outro jogo da compra minha É esse aqui Mad Dash Racing Mais um jogo que eu não tinha Pra minha coleção de Xbox clássico É um jogo que eu não conhecia É um jogo de corrida de kart Jogos de corrida de kart são sempre divertidos Então com certeza que vai ser divertido também Pode não ser um clássico aí Tipo Mario Kart ou Diddy Kong Mas com certeza vai ser divertido E mais importante Um jogo que eu não tinha Pra minha coleção de Xbox clássico Mad Dash Racing Na compra que eu fiz no mês seguinte Na A Starland Essa que eu fiz Que eu mostrei antes pra vocês Demorou um pouco pra chegar Então elas acabaram chegando Num tempo bem curto de diferença E essa compra aqui O que que eu estava buscando? Jogo completo de Game Boy Color Só que Eu até comprei um Jogo completo de Game Boy Color Foi esse aqui ó Esse Harry Potter aqui And the Chamber of Secrets Joguinho de Harry Potter De aventura 2D E tava com preço legal Por isso que eu peguei E mas pô Edson Por que você pegou Joguinho de Harry Potter? Tinha outros jogos Mais interessantes De Game Boy Color Pra pegar Tinha Só que eu encontrei Dois jogos De dois consoles Que se tem jogo novo lá Completo Que eu não tenho na coleção Eu desconsidero O que eu estava procurando antes Que no caso Era Game Boy Color E foco neles Porque são consoles Difíceis de conseguir Jogo completo E são Esses dois aqui Que eu achei Falcon Pro TurboGrafx16 E Donkey Kong Jr Pro ColecoVision Então por ter encontrado Esses dois jogos aqui O meu orçamento do mês Para a compra na Starland Não ficou muito grande Então eu acabei Tendo que pegar O joguinho do Harry Potter Para cumprir a minha cota Do Game Boy Color Falcon é um joguinho De simulador de avião De batalha aérea Eu dei uma olhada Nos reviews dele Na internet As notas não foram Muito favoráveis Mas Eu particularmente gosto De joguinho de simulador Joguei Horas e horas De Top Gun Air Diver After Banner E por aí vai N jogos Desse estilo Aqui naquela época Então eu acho Que eu vou me divertir Com ele Mas não é um jogo Triple A também Mas é bem interessante Falcon Mostrar para vocês Aqui né O que seria Um jogo completo De TurboGrafx 16 Nesse caso aqui Ele não tem Case interno A maioria dos jogos De TurboGrafx Ele vem em uma case Tipo de CD Só que para guardar Dentro o Rucard Nesse caso aqui Ele vem Com essa estrutura Aqui de plástico Né Com um cartãozinho Lá no meio Então ele não tem Aquela casezinha E o manual Claro Que vem também Então esse aqui É um pouco diferente Do padrão aí Do TurboGrafx 16 E do PC Engine PC Engine Todos os jogos Vêm nessa casezinha Eles não tem PC Engine Não tem essa caixa De papelão externa aqui Que aliás Essa caixa De papelão externa É o mais difícil De se encontrar hoje em dia Então pô Se eu acho uma caixa De papelão dessa daqui Do TurboGrafx Eu pego Tento pegar na hora E o outro jogo É Donkey Kong Junior Do ColecoVision Outro console Que é difícil De encontrar Jogo completinho Assim bonitinho O legal do Coleco É que os jogos Quando encontrados Completos Não são caros Então pô É uma chance Que não dá pra perder E os jogos Da série Donkey Kong São os maiores Alguns dos maiores clássicos Do ColecoVision Então foi muito legal Ter encontrado aí Donkey Kong Junior Pro ColecoVision A outra compra Foi na Second Spin Outro site Que eu compro Praticamente todo mês Eu faço uma comprinha lá Principalmente porque Eles tem preços Muito camaradas O frete deles É muito baixo Em relação Que se tem por aí E o mais legal de tudo Toda semana Eles tem uma promoção Diferente Então determinadas promoções É impossível Você não fazer uma compra Essa promoção aqui Por exemplo Sabe o que que era? 20% de desconto E mais frete A 5 dólares Você paga 5 dólares De frete internacional Por tudo Tudo isso aqui Comprei 5 dólares De frete E ainda ganhei 20% de desconto No valor da compra Não tem como Deixar passar Não tem E detalhe A maior parte Desses jogos aqui Eu comprei Na faixa de 2 dólares É isso aí 2 dólares Cada jogo Então Não dá Não tem como Não tem como Deixar passar Vou começar aqui Falando os que Eu não paguei Tão barato assim E quando eu digo Não paguei tão barato assim Eu paguei Sei lá 6 dólares Mortal Kombat Deception É um jogo Da série Mortal Kombat Numa época Que Mortal Kombat Estava meio Pra baixo Mas Eu tenho Esse jogo aqui Na edição de colecionador Pro Xbox clássico E não tinha Essa edição regular Dele Como eu tô querendo Fazer o Full 7 Eu já tinha até Falado pra vocês Isso antes Eu achei legal Ter também A versão simples Pra poder O dia Completar mesmo A coleção de jogos Do Xbox clássico Então peguei O Mortal Kombat Deception Só um detalhe As compras Na Second Spin Elas tem um Um detalhezinho Às vezes um pouco Desagradável No site Ele não informa Pra você Se o jogo Tá completo Com caixa manual Nada disso Então pode acontecer Não é sempre Que acontece Na maioria das vezes Vem o jogo Completo Com caixa manual E tudo Mas pode acontecer Do jogo vir assim Sem manual Já aconteceu Também do jogo Vim sem caixa Só que assim Ah mas Manda lá Reclama e tal Não Eles falam Que pode ser Que venha Sem o manual Então você Não tem direito A receber o dinheiro De volta Em razão disso Mas o preço Que a gente paga Nesses jogos Aqui lá É tão barato Que mesmo assim Compensa O valor Que você paga Se eu fosse Comprar esse jogo Aqui no Brasil Sem o manual Eu com certeza Iia pagar mais caro Do que eu paguei lá Então Vale a pena E lógico Agora eu vou caçar Uma versão aí Que esteja completa E aí eu negocio Esse aqui com alguém Pra manter o jogo Completo na coleção O outro jogo É esse aqui Um SpongeBob Aqui Um Bob Esponja Joguinho de aventura Do Bob Esponja Jogos Eu particularmente Eu gosto do Bob Esponja Que eu acho Um personagem Bastante engraçado É um dos poucos Desenhos atuais Que me anima De assistir Que eu dou risada E esse aqui É pro GameCube Jogo de GameCube Eu já falei pra vocês Sempre que aparece um Num preço bom Eu pego Porque são Dessa geração aí Play 2 Xbox clássico E GameCube O GameCube Foi o que vendeu menos São os jogos Que são mais Difíceis Assim De encontrar Não que você não vai encontrar Você vai encontrar Mas geralmente Eles são um pouco mais caros E são mais difíceis De encontrar Do que os outros dois Então Sempre que eu acho Um jogo de GameCube Perdido aí Eu pego E esse aqui Bob Esponja Eu já tenho um outro jogo Do Bob Esponja Pro GameCube Agora peguei esse aqui Que é o Creature from the Krusty Krab Vamos aos outros jogos Peguei esse aqui Do Game Boy Advance Que também tava muito barato Eu já falei Agora Piorinho que eu gosto Que eu gosto de jogos De jogos de Game Boy Pra compor a coleção E infelizmente Veio sem manual Peguei esse aqui De Play 1 De vez em quando Tem jogo de Play 1 Lá na Second Spin Sempre que tem um jogo Que eu não tenho Eu pego Esse aqui é um NCE Futebol 98 Eu adoro jogos de futebol americano Mas eu não curto muito Jogo de futebol americano universitário Mas por 1 dólar Jogo de Play 1 Completo Eu acho que valeu a pena Peguei esse aqui também De DS Brain Age Um daqueles Joguinhos educacionais De entretenimento Que o DS tem De monte Peguei um filme de PSP The Italian Job É um filme que eu nunca assisti Eu adoro assistir filme no PSP Eu acho bem legal E Também 1 dólar Dois jogos de Playstation 3 Kung Fu Rider E Maiden NFL 2013 1 Maiden vem sem manual Nessa Nessa leva que eu fui premiado Com 3 jogos sem manual O Kung Fu Rider É pra você usar com Playstation Movie 1 joguinho de Nintendo Wii Dancing with the Stars Joguinho de dança Eu não sou muito fã De jogo de dança Mas Mesmo esquema 1 dólar 4 jogos de Playstation 2 FIFA 2005 Eu tenho uma quest Que eu acho que eu não falei Aqui pra vocês ainda Na verdade não é uma quest Eu adoro jogo de futebol Eu procuro sempre ter Todos os jogos de futebol Que tem Que tem Que saiu Eu tenho Por exemplo Super Nintendo Tem uma cacetada de jogo de futebol Que só saiu no Japão Por exemplo E Play 1 Mesma coisa Tem aqueles Winning Eleven Eu tenho quase todos Então sempre que eu acho Um jogo de futebol Eu pego FIFA 2005 do Play 2 Eu não tinha The Getaway Black Monday Parece um jogo bem legal Um jogo da Sony É Pô 1 dólar E o jogo tá impecável Impecável o estado dele Parece que saiu da loja hoje Backyard Baseball 2010 Joguinho de beisebol feito pra crianças E World Series Baseball 2K3 A série de beisebol da SEGA E é isso Essas foram as aquisições de hoje Pro Geogame Database Não deixe de visitar nosso site O www.vgdb.com.br O Museu Virtual Brasileiro dos Geogames Lembrando vocês Que esse ano de 2017 O VGDB estará na BGS Com um stand Trazendo muita nostalgia e diversão pra vocês Vai ser muito legal Eu aguardo todos vocês lá Se você for na BGS Não deixe de passar no stand Do VGDB lá Vai tá a galera toda da equipe Vai tá eu O Mikael O Ed Enfim Vai tá a galera toda lá Não deixe de pintar por lá Beleza? A gente aguarda vocês Então Um abraço E até mais Tchau Tchau Tchau